olá todos que vos fala sou eu o marcelo e hoje estamos aqui com inazuma eleven de nintendo ds vamos aqui colocar o meu nome não é leve espanhol vou deixar um aí na descrição então vamos lá a super tática tudo tá tá explica na história aí né dinas uma leve é isso o jogo lindo infelizmente está sem som porque como eu não tenho um mic bom não dá pra ouvir minha voz com som então vamos treinar agora sim preparar para a próxima partida aqui como não pode jogar tão poucos bom eu falo que não pode olhar porque são poucos tudo bem eu não sei se vocês já assistiram inazuma leve ou como é mais conhecido super 11 clássico apareceu na rede tv que também conheci esse desenho na rede tv o mês peronso então realmente virou um dos animes ou desenho do toque que eu realmente mais assisti de esportes foi nas uma leve aqui o que tem segundo o terceiro foi termo mas em primeiro sempre ficará essa série lindo e se você nunca assistiu nas uma leve é muito bom realmente recomendo tem jogos bons e e preta que aprender pra que serve o botão b tá mas é que você vai dizer que você pode correr apertando botão b mas você também pode correr fazer tipo puxando isso aqui muito como eu tô no celular vou puxar então eu gostei muito de uma leve nas uma leve gol nas uma leve ares que eu fui o que lançou mas mas realmente foi uma série que eu realmente amei muito e eu vou tentar fazer a série aqui de uma leve 1 2 e 3 a tentar né eu espero que dê certo nós devemos em espanhol o 2 eu acho que vai ser em inglês o 3 eu vou deixar um de novo falando isso da dinâmica leve onde entendesse espanhol aqui que é muito bem mas aqui na tramar que vamos ajudar ok valeu os quadros bem aqui vai estar explicando um modo jogo que é o modo batalha aqui nesse modo batalha você só tem que roubar a bola do rival eles têm dois tipos que roubar a bola do rival e partida normal que quer fazer um gol vence e se por acaso o tempo passa você não fizer você pede tudo bem tá aqui aqui os traços você pode ver o mapa aí com com as setas você move jogadores clica ou você pode simplesmente clicar por jogadores e ele é bem fácil de movimentar por verdade principalmente no celular e aqui tem temos os comandos como carga e chegada que deve ser carrinho ou de chegada qualquer coisa vai dar como carrinho ou só marcação normal como também a potência de chute e a potência de chute gastar o seu a sua sua estamina e os especiais vão gastar o seu gp então também muito cuidado não vai gastando tudo aí que nenhum louco e sei lá tem tipo que fechou um goleiro que já são espacento goleiro você gastar pouco que bem difícil bem aqui normal o brinquedo e esse pessoal aí é tudo mesmo perdoa claro é tudo bem e acabou que tem espanhol mas está pegando os nomes dele inglês que é o nome desse patrocinado sabendo tudo até casemaro e ele na verdade é homem sim se você viu o anime espero que não seja o único que eu fudeu ele com a mulher esse jogo é realmente muito bom eu gosto de nós não usarei nenhum dos três um nem joguei nem um pouco joguei o três até eu acho que a luta contra os cavaleiros da rainha o dois até o seu toelen e o um deles pode eu acho não é e o único na minha vida então estamos pela primeira vez jogando um e aí está o encontro do indo com e aí que vocês vão saber bem segura nesse para quem você não sabe o ex o inglês e estou barrigo na porta tá é isso em inglês mas não por final é o grande jogador de fogo também é hoje seria genial alguém jogando com a fronteira então né após litro tomar aliás esse jogo não é totalmente oficial isso é o mesmo acontece na parte do de se bater então não espera que isso realmente acontecer no anime para quem nunca viu é realmente um pouco diferente um o jogo é totalmente diferente obviamente a mesma história só que a gente pode ser abordada vamos dizer assim de um jeito diferente com acontece acontecimentos diferentes o jeito que eles encontram o jeito que eles vão se conversar alguns são iguais outros são diferentes e de alcançados que fazer um zoado aqui tudo bem é o que ele é nele a presidente do conselho dos estudantes ou do conselho estudantil o que parece que um japão dona não ser presidente do conselho estudantil é sei lá uma honra e acho que beleza mas que estamos com o aqui bem é bem ele acabou de falar que uma partida prestínio acharam finalmente amistoso pra jogar com esse time e foi a a tegokuigakuen olha eu não lembro o nome japonês de todos os times mas eu lembro que essa é tegokuigakuen ou colégio imperial eles são considerados lendários e pra quem não sabe se você perde uma partida com eles a sua escola é derrubada olha se você nunca viu anime eu acho que sei lá veja pelo menos os 10 episódios depois da série porque se você quiser ver provavelmente vai levar um spoiler mas se você não liga pro spoiler pode acompanhar a série e o anime ao mesmo tempo a série não vai te dar o jogo não vai te dar spoiler de muita coisa mas obviamente vamos lá chegada da royal 8 minutos de vídeo tem que realmente apertar alguma coisa tem, peraí ah não, tem tá, vamos lá futebolog uma espécie de hero personal tá, tudo bem tá, essa é notícias que a Silvia eu esqueci muito dessa personagem original então eu não sei pra que serve até hoje pergunte-se da gente pergunte-se pra as pessoas se elas conhecem o verso tá, deixa eu puxar isso aqui mais pra cima tá aqui isso aqui é o jogadores aqui você pode ver os jogadores que tem aqui, né opções ordenar aqui é onde pode mostrar também ou pode mostrar tá, não, peraí peraí pro time mas não sei se depois que você ganha você tem que comprar tutoriais e guardar que é quando a gente salva o jogo mas eu não vou salvar agora e não dá pra ver os especiais porque realmente a gente não lembra bem acho que a gente tem que falar com esse cara eu realmente não lembro não, não é esse mas a gente tem que perguntar pra ele não, é pro último tô com certeza que é pro último isso aqui isso aqui não, 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 não tá não é que se eu sei não, 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 não 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 não tá acabou de falar que isso aqui tá encerrada ah, opa baú aqui foi mal bugou aqui bugou aqui bugou aqui eu ganhei um leite que serve pra você ganhar de novo a sua histamina porque realmente cada vez que você chuta você gasta eu não usei esses itens mas sei lá provavelmente eu vou usar alguma só que não é necessário essa partida não demora muito e como você tem muitos personagens que usa especial então eu sempre intercalava tudo bem saia pela porta principal então vamos sair da escola esses bonequinhos um gordinho vamos lá saímos sim então vamos para a torre agora aqui clássico lugar né pra que eu assisti o anime opa saiu do carregador aqui rapidão tudo bem vamos para a torre vá até a torre tudo bem até agora vamos dizer que estamos no prólogo do jogo aqui você salve não pra que serve ah não esse aqui serve como in tá ligado pra quem não sabe esse jogo é considerado RPG você evolui de nível encontra mobs vamos falar pela rua e tem batalha de futebol é muito divertido então essas bolas serve como in você paga um dinheiro aí que eu esqueci o nome agora acho que é gin não lembro e você recupera tudo caderno de técnicas especiales da vida ele por algum motivo ele já tem esse não sei o lixo nós não sabia que era esse em espanhol tá ele por algum motivo já tem isso mas ele não tem assim de cara mas tudo bem não vou falar mais nada desculpa que eu me movi tá tudo bem quem quiser ler pausa e leia não tem mais nada pra fazer aqui opa tá um pouco chato não ver aqui em lugares pequenos então vamos lá se você ficar muito longe eles começam a correr viu se você ficar muito perto eles só andam e não tão rápido mulherzinha que faz aqui essas horas algum problema queremos passar pode sair não disse algo não te ouço queremos passar quer passar você disse eu vou realmente tá tudo bem eu amo hoje e lá vai ele as cartas realmente são muito boas pra DS realmente muito boas tá travando e bom peraí o que tá acontecendo com ah esquece e é isso aí esse é o Goenji Goenji Shui é só o Endo que é realmente ah vocês tão esquisito não o Endo não é totalmente assim ele não tem essa cara esquisita não sei porquê mas nessa a cara dele é muito esquisita a cara dele não é assim não é pequeno com um olho uma boca gigante realmente é normal pra mim realmente no DS o rosto do Endo tá muito estranho mas tudo bem e aí mostrando um pouco mostrando né apenas um negócio apenas um filho da história do Goenji desculpe não quero jogar futebol mas não dois minutos quatorze tudo bem eu vou tentar é pelo menos passar do da Tecucu e Gakuen e ganhar deles a segunda o segundo episódio eu acho que vai ser do Colégio Sobrenatural não sei se realmente vai demorar como já disse nunca joguei esse então tô em casa oi Mark tá 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 bem aí o avô do Endo né pra quem não sabe o avô do Endo era um goleiro tinha uma técnica especial ou como eu gosto de falar ressato suaza porque eu peguei mania de falar ressato de Nazmeleve no dia seguinte é normal pessoal realmente no começo de todos os jogos pra falar a verdade eu joguei o dois ou três no início então realmente os três jogos tem muita fala no início depois também tem realmente é um um jogo que tem muita fala então tenha paciência um não esses esse banho aqui é um gorrinho tá e aqui apresento o Goenge pra sala logo do Endo mas eles chamaram Axel Blaze porque é um nome clichê americano não podiam deixar só Goenge eles nunca deixam eles não podem deixar engraçado que eu acho que nas uma leve foi o único que na dublagem americana trocaram para nomes cool yeah extreme sei lá eram dos anos 2000 2005 então era normal mudar para Axel Blaze Mark esses nomes meio mas tudo bem pegamos uma barra que eu acho que isso aqui serve pra recuperar os especiais eu não sei talvez seja o leite isso aqui na verdade recupere o tem que dar uma distal que ele persegue ele ele falou que realmente não quer jogar futebol e o ele pergunta por que ele não responde de novo vai aparecer Natsumi acho que era o nome dela não lembro muito bem eu vou chamar pelo nome original se eu lembrar porque nela realmente o nome é muito feio então Natsumi Natsumi daí a presidente primeiramente você pensa que ele é só uma personagem meu cuzão mas depois vai ficar vai ficar tudo bem ixi esse problema recruta jogadores aqui do 4 tá tem que recrutar 4 jogadores tá tudo bem foi mal aí um que eu sei que eu tenho que recrutar é o o cara o que que é isso o que eu sei que eu tenho que recrutar é o é o casemaru atenção não fale com 4 olhos ainda que é o de óculos não lembro o nome dele não fale com 4 olhos ainda ele vai da onde não me fale quando eu for o último que eu vou entrar surpresa então não perca seu tempo não posso passar por aqui tudo bem será que eu sou obrigado a falar com ele eu acho que eu sou realmente obrigado a falar com 4 olhos vamos lá não me dão seu nome dele ele é né o que mais desses tá aqui o float blog é tipo é tipo um blog que você pode ver o que ele escreve eu acho meio inútil mas se você gostar tudo bem opa é realmente algo meio inútil mas vamos pra cá vou ter que achar realmente os outros deixa eu ver se aqui vai entrar dessa broma ok pra cá tem posso ir pra cá não posso acho que aqui vai ter aí cheguei tá e aqui está casemaru ele é um dos meus personagens favoritos o nita ele vai falar e pronto eu consegui fazer o nosso primeiro eu venho falar com o nita não switch 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 beleza faltam 3 ah pode deu uma travada monstra no meu celular desculpem ah isso aqui não pode fazer ainda mais pra frente eu falo mais sobre deles mas explicando aqui aí tá que o celular tá travando de vez aqui o que que tá acontecendo o celular mas explicando isso aqui serve pra você evoluir estatísticas cada um evolui uma coisa então sei lá evolua com inteligência ou sei lá vai evoluindo qualquer coisa que você quiser aqui eu não sei agora realmente eu vou falar com qualquer um aí tá eu realmente não lembro dos outros era o que eu tinha que falar eu peguei o casemaru que é o primeiro e esse daqui opa de novo tá eu não quero entrar no clube de futebol acho que ninguém isso daqui a mina não posso tudo bem ok opa balzinho eita meu Deus do céu para de travar aqui tem uma parede mágica luta porra a gente tá falando porque tá realmente ah aqui lembrei eu também confundi com mulher tanto porque ele não é não é isso realmente ele é um burro e pelo que me lembro ele era dublado por um cara que tinha uma voz muito feminina tudo bem faltam dois quem era o segundo quem era o segundo quem era o segundo realmente tem que me lembrar até aqui ó primeiro o casemaru ou ele tanto faz você não precisa ser exatamente o primeiro casemaru você pode fazer na hora que tu quiser mas vamos lá casemaru ele atenção isso não é um detonado é só uma gameplay aqui não posso entrar ele não 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 esse aqui não é nada esse aqui também não faltam dois o que é agora eu acho que tem que falar quatro horas o último vai ser o ganho mesmo é tem que ser o último tudo bem então tá tem esse velho tá travando demais eu não lembro de mais ninguém realmente eu não lembro de mais ninguém caralho o que falta tá Endo casemaru eu esqueci o nome dele na verdade eu nem sei o nome dele Endo casemaru e meu Deus do céu qual era o terceiro eu realmente tenho que lembrar caraca eu realmente não lembro aqui pessoal eu vou dar uma pausa aqui né pra não ficar muito grande já tá com 24 minutos vou pausar aqui e vou procurar ele já volto olá voltei então eu voltei aqui porque eu acabei de me lembrar quando eu estava vou tinha fechado quando eu estava pesquisando aqui quem fala até o sombra eu realmente tinha esquecido dele que ele tá na verdade na escola ok vamos aqui falar com o sombra sombra acho melhor você pegar ele primeiro aqui no lugar onde você vem ele tá aqui na escola pra cá pelo que eu me lembro sombra 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 cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele não tá por aqui sombra bem acredite bem o nome dele foi ao outro lado então o japonês dele não deve ser cheio deve ter algum nome mas eu sou conhecido como sombra sombra cadê você é aquele cara lá no fundo ele é o sombra não 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 é o sombra cadê o sombra também não é o o o o o cadê o sombra cara eu não pude o sombra até aqui no colégio oxi opa te impede que tá bugando é aqui é itens equipamentos ah esqueci de falar tem equipamentos no no jogo não você pode equipar pra aumentar ataque e velocidade então é recomendo ajuda não é totalmente necessário mas ajuda muito cadê o sombra eu acho que eu errei ele não tá aqui na escola cadê o sombra eu acho que achei aí pessoal finalmente achamos o sombra ou o o opa desculpa perdi não o motivo dele ir porque é porque ele vai chamar muita atenção então vai de um leite ou sombra como eu vi pela dublagem entrou então willy glass como eu vou chamar quatro olhos então ele tá aqui em cima na escola demorou um pouco mas ok agora vamos falar com quatro olhos pois ele queria ser o último pra ter uma entrada especial vinte e sete minutos acho que vou ficar um tempo pra nesse vídeo de trinta minutos mas tudo bem vou falar com quatro olhos que está aqui não errei quatro olhos vamos quatro olhos tudo bem ele quer sim entra entrou por último e uniu a equipe então finalmente estamos nos jogadores e podemos finalmente vamos ter a nossa primeiro vamos chamar de primeiro vamos chamar de primeiro por repor tecnicamente não primeiro é aquele típico bosque eu não vou dar spoiler mas vamos falar tudo bem tudo bem tudo bem estou com pouco tempo realmente não posso deixar deixar de meia hora não quero ficar uma hora esperando o vídeo lançar tá tudo bem jogando um partidilo não sei o que você fala com isso o que é um partidilo sei lá faz a lista pra jogar uma partida mas eu vou jogar com esse time mesmo primeiro vai ser o seu primeiro treino estou aqui para lima de outra ok tudo bem tudo bem isso já expliquei vou assinar um pouco desculpa ok mete aqui vou meter um tiro provavelmente ele vai agarrar mas é só a animação que eu quero mostrar ele pegou é que beleza então pessoal isso aconteceu eita não posso levar um gol acho que tinha levado outra pelo amor de Deus acho que a chance de meia esquivar é maior é que ela tá me lascando então para ele pegou vai lá toca por sombra sombra vai indo vai indo vai indo tiro uma da toda vamos ver vamos ver se vai mas é para que peguei pelo lado ele errou e gol vamos dizer eu pulei a comemoração mas vamos lá o vídeo vai acabar com esse primeiro jogo galera realmente de cegada porque sei lá eu tomei dele muito bem sombra vai 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 é que perdi ah tá o tempo acabou tudo bem vamos embora esse pé obtido entrou no jogo 2 ou 3 e acabei ganhando de 1 a 0 é fui bem é tá tudo bem vamos só jogar mais esse jogo e acabou por hoje esse vídeo o próximo vídeo será contra Tegoku e Gakuen ok vou passar esse aqui parece que nem é tudo bem se a gente perder escola toda destruída se a gente ganhar escola não é destruída e a gente vai ser pouca porque eu vou tirar aquelas coisas dia da partida eu vou começar contra Tegoku e Gakuen tudo bem quantos minutos realmente tem 31 32 para ser mais alto é vai demorar muito lá está chegando também a Royal Academy academia ali não dá pra pular então vou esquivar um pouco se eu quiser pausa aí tenta entender mas está aí tudo Tegoku e Gakuen chegou com o seu com a sua Ferrari as cutscenes realmente as cutscenes são realmente muito boas é bem você ver isso e perguntar o que eu estou jogando e depois você percebe que é um jogo de futebol isso eu não lembro de ter no anime ficou bem eu gosto de Nasu Meleven mas o jeito que eles exageram com futebol é que nem The King of Fighters exagera na luta sei lá da raça humana o cara o cara leva a surra e por causa dessa surra que ele levou a energia vai até uma máquina que vai destruir a terra futebol é a mesma coisa a energia da vitória vai pra máquina que vai destruir metade da terra aí você tem que ganhar pra destruir essa máquina é isso é meu então eles chegaram e o indo ainda continua estranho opa virou progumtivo e travou travou tudo desculpa tudo bem aqui ela está falando no momento vai pagar o Jack tá para que não serve Jack ou aquele gordão que é o é Kabyama tudo bem então é isso por hoje desculpe pelo vídeo de 30 minutos o próximo vai ser sei lá bem espero que pequeno isso foi o vídeo de hoje começou a travar de novo vou salvar aqui muito obrigado pra quem assistiu o vídeo aqui de Inazumeleven série do canal valeu já ia pular tudo se gostou deixe seu like se inscreva-se um beijo um abraço e falo apertei o botãozinho errado